e fala pessoal bem vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero tá explicando como fazer para colocar saldo na conta do 99pay por depósito via boleto tem como você tá baixando aí o boleto no seu celular você que tem conta aí no 99pay tá pensando em colocar saldo para utilizar no aplicativo ou pensando aí em ter um rendimento já que o cdi do 99pay tá bem acima aí do normal né mais de 220 por cento cdb então vamos lá eu vou tá abrindo aqui o aplicativo do 99pay vou acessar a minha conta no celular e tá aqui ó página inicial da minha conta do 99pay aí pessoal para mim colocar um saldo aí eu posso tá pagando no caso boleto eu vou fazer o seguinte eu vou gerar um boleto aqui aqui no aplicativo tá aqui ó a página inicial aí aqui na opção já aparece aqui para mim carregar que em saldo total tem opção aqui de carregar meu salto a zerada aí para mim adicionar saldo eu venho em carregar clico aqui e aí aparece a opção aqui ó transferência bancária boleto cartão de crédito crédito débito de dinheiro carregar via motorista e tal no caso aqui a gente vai fazer por boleto bancário então a gente vai gerar um boleto vai colocar o valor desse boleto aqui e vai fazer o pagamento no banco ou algum correspondente bancário aí vamos lá vou colocar um valor aqui de r$ 50 só um exemplo aqui r$ 50 e gerar boleto e aí beleza já gerou boleto aqui ó eu posso copiar esse código de barras aqui do boleto né no valor de r$ 50 e assim que eu pagar e foi identificado o pagamento pelo 99pay e esse pagamento já vira saldo na minha conta eu posso também enviar por e-mail eu envio aqui ó clico aqui em enviar por e-mail já aparece o meu e-mail cadastrado aqui é no e-mail que você cadastrou aí na sua conta do 99pay aí você clica aqui em send enviar aí você abre lá o seu e-mail e lá vai aparecer essa opção para você baixar ele em PDF caso boleto aí depois você imprime se quiser e vai até os bancos correspondente bancário e faz o pagamento e assim que o pagamento foi identificado já vira saldo na sua conta e já começa a ter rendimentos então é só isso essa dica aí para quem não sabia eu espero que o vídeo tenha ajudado se ajudou deixo você isso é muito importante ajuda muito canal a trazer novos outros conteúdos qualquer dúvida deixe um comentário aí que eu estarei respondendo obrigado um abraço e até a próxima fui